13 horas e 45 minutos, boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias 1ª edição. A gente começa falando das homenagens da Câmara Municipal do Rio a Vinícius Júnior. O Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca, teve a iluminação apagada na noite de ontem em protesto contra o racismo. O ato foi em solidariedade ao jogador brasileiro que atua no Real Madrid e que no fim de semana voltou a ser alvo de ofensas racistas na Espanha. A Câmara do Rio vai realizar outras duas homenagens a Vinícius Júnior. O Parlamento Carioca, através do ato legislativo, aprovou uma moção de solidariedade e apoio ao jogador na luta contra o racismo. Através da homenagem, a Câmara Municipal também se solidariza a todos que sofrem com esse tipo de preconceito. Os vereadores também protocolaram um projeto para conceder ao atleta, nascida em São Gonçalo, o título de cidadão carioca. Dessa forma, a Câmara do Rio se junta a outras instituições mundiais que vêm manifestando apoio publicamente a Vinícius Júnior. A igreja da Penha, na zona norte da cidade, também homenageou o craque. A igreja ganhou uma iluminação especial nas cores verde e amarelo. E na sessão de terça-feira, vereadores usaram a tribuna para dar apoio ao jogador Vinícius Júnior na luta contra o racismo. O presidente da casa confirmou as homenagens ao atacante. Essa casa legislativa está encaminhando a todos os parlamentares aqui, como foi colocado no grupo, uma homenagem ao jogador Vinícius Júnior, de título de cidadão carioca, demonstrando através desse parlamento a solidariedade. Nosso abraço, não só ao Vinícius Júnior, mas toda pessoa que recebeu, infelizmente, qualquer ato de racismo. Nosso gabinete resolveu apresentar duas moções. Primeira moção, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inserção nos anais desta Casa de Leis, de moção de desagravo em solidariedade ao atleta de futebol Vinícius Júnior. A segunda moção, com o mesmo, no mesmo problema, em relação ao mesmo problema, requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inserção nos anais desta Casa de Leis, de moção de repúdio e indignação à La Liga, primeira divisão da Liga de Futebol Profissional Espanhola. Os atos de solidariedade ao atleta Vinícius Júnior, dessa Casa, só fortalecem a luta contra o racismo. Eu mesmo tomei a iniciativa de fazer uma moção de solidariedade, no mesmo passo que V. Exª e de outros vereadores aqui da Casa, que também fizeram na mesma linha. O que eu sugiro, Sr. Presidente, é que nós façamos uma ação conjunta da Câmara. Outro ponto que eu queria colocar é que nós fizemos um decreto tornando persona non grata o presidente da Liga Espanhola, porque esse cidadão fascista é membro da Vox, um partido de extrema direita da Espanha, e que, portanto, não merece o acolhimento da cidade do Rio de Janeiro em nenhum momento. Essa situação que esse jogador passou, isso é, tristemente, um cotidiano dessa cidade. Acontece nas escolas, acontece na cultura, acontece com a religião de matriz africana. Então, a todo momento, essa cidade do Rio de Janeiro, onde nós somos vereadores, todo dia tem uma situação de racismo que uma pessoa negra passa por ela. Tempos atrás, isso acontecia e ficava nos bastidores. E hoje, graças à grande mídia e, principalmente, a não aceitação por parte de quem, de fato, recebe, hoje conseguimos dar uma resposta à altura que vai servir muito para a nossa sociedade como um todo. Vini Júnior, a sua voz é a voz de todos nós. Não basta não sermos racistas, nós temos que combater o racismo. Nós temos que ser antirracistas. E durante a sessão, os vereadores aprovaram o projeto que prevê a criação de espaços reservados e adaptados para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios e arenas esportivas do município, com capacidade igual ou superior a 20 mil pessoas. Na sessão plenária, desta terça-feira, o Parlamento derrubou o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que cria a campanha de mobilização e conscientização para a obtenção do registro civil de nascimento. Aprovada em segunda discussão, o projeto que acrescenta o artigo 30A à lei complementar número 198 de janeiro de 2019, que institui o Código de Obras e Edificações Simplificado do município do Rio de Janeiro. A proposta visa atualizar o Código de Obras da cidade para se adaptar à nova realidade dos carros elétricos, determinando a instalação de pontos de recarga dos carros elétricos nas novas edificações na cidade, sejam elas residenciais, comerciais ou industriais. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 5.992 automóveis elétricos licenciados, mais que o dobro do mesmo período de 2021. O Parlamento também aprovou em segunda discussão o projeto de lei que prevê a criação de espaços reservados e adaptados para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios e arenas esportivas do município com capacidade igual ou superior a 20 mil pessoas. A votação foi acompanhada pelas torcidas autistas dos maiores clubes do Rio. Autor do projeto de lei, o vereador William Sini, falou sobre o projeto e como será o espaço adaptado. Ter um espaço adaptado para as pessoas com TEIA, com transtorno do espectro autista, não é só simbólico, mas algo que a gente espera que seja sancionado pela prefeitura e que os times de futebol em cada estádio aqui da cidade do Rio de Janeiro coloquem em prática, porque é isso, nós vemos uma sociedade que a inclusão tem que ser um direito fundamental para cada um e cada uma. Hoje, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara do Rio deu sequência às audiências públicas relacionadas à lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Veja com Mariana Rosadas. Na audiência pública para discutir o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências dessa quarta-feira, integrantes da Secretaria Municipal de Saúde, da empresa pública Rio Saúde e da Secretaria Municipal de Esportes apresentaram as principais metas para o ano que vem. Nesta etapa, as pastas ainda não precisam estabelecer uma projeção de gastos, mas sim as intenções de investimentos em projetos e programas voltados à população carioca que são avaliados pelos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Essa é uma etapa importante prevista na legislação que é da lei de diretrizes orçamentárias. Então, as secretarias têm que trazer para cá qual é o direcionamento, qual é a meta, qual é o objetivo que tem para cada ano. E, claro, na sua grande maioria, fazendo um paralelo com os anos anteriores para saber qual a sua capacidade de execução, qual a sua capacidade de gasto. Não dá para projetar aquilo que você não tem capacidade de gastar e também não dá para você projetar aquilo que você vai ter uma demanda muito maior do que a capacidade que você tem financeira de gastos, de poder cumprir com tudo aquilo que você tem de demanda com as suas propostas. O prefeito Eduardo Paes sancionou a lei aprovada na Câmara do Rio no início do mês, que permite a legalização de acréscimos em imóveis mediante pagamento de contrapartida. É a chamada lei dos puxadinhos. A lei estabelece pelo menos duas condições para os casos de acréscimos ou modificações nos imóveis. O mais-valia permite regularizar as alterações já feitas com o pagamento de uma taxa. E o mais-valerá vai legalizar um andar a mais nas construções que ainda não saíram do papel. A emenda proposta pela vereadora Rosa Fernandes vai possibilitar o pagamento da contrapartida com redução de 50% à vista e com redução de 30% para o pagamento em até 60 parcelas para os imóveis residenciais e comerciais de algumas áreas da cidade. Já a emenda que destinava 50% do valor arrecadado com as contrapartidas ao Fundo de Habitação de Interesse Social foi vetada pelo prefeito. E o evento Semana da Educação que acontece no Saguão aqui do Palácio Pedro Ernesto entrou hoje no segundo dia. A vereadora Tânia Bastos, vice-presidente da Câmara Municipal do Rio ressaltou a importância do evento. Foram convidados cerca de 19 faculdades. Essas faculdades, algumas delas se interessaram de virem aqui e fizeram essas exposições de todos os cursos que elas administram. Essa iniciativa da Escola do Legislativo foi fundamental para a gente qualificar e também dar cursos de aperfeiçoamento para os servidores públicos desta casa. Não só os vereadores, mas também como seus assessores, familiares. Isso é importante porque a gente consegue realizar sonhos. A Prefeitura do Rio publicou nesta quarta-feira o decreto que oficializa e denomina como Parque Ritali, um espaço dentro do Parque Olímpico na Barra da Tijuca. A área de 36 mil metros quadrados vai se transformar num bosque arborizado na principal rota entre as arenas do Parque Olímpico. Serão plantadas 970 árvores e 16 mil arbustos. No espaço haverá ainda brinquedos, aparelhos de ginástica e um bicicletário. Segundo a Prefeitura do Rio, a obra vai custar 36 milhões de reais aos cofres públicos. A previsão é que o Parque Ritali esteja totalmente pronto em março do ano que vem. E a Câmara Municipal do Rio homenageou com moções os vendedores de mate que receberam licenciamento da Prefeitura para trabalhar nas praias do Rio. A repórter Simone Braga acompanhou. A solenidade de entrega de moções de reconhecimento e aplausos aos vendedores ambulantes de mate da praia é uma iniciativa do vereador Márcio Ribeiro. Os vendedores de mate receberam licenciamento para trabalhar pelo Prefeito e pela Secretaria de Ordem Pública. Com essa licença, eles têm autorização para trabalhar em todas as praias da cidade. 96 vendedores já estão cadastrados e a previsão é de que mais 100 também recebam a licença. Atualmente, são cerca de 700 vendedores de mate no município do Rio. Quem nunca foi na praia, não comeu biscoito globo e tomou o mate da garrafa direto ali do mateiro. A gente teve, na semana retrasada, o Prefeito entregando ali para eles autorização, legalizando ali a maioria deles. Os grupos estão cada vez mais se organizando para poder estar na praia ali de forma mais organizada. Eles, além de receberem do Prefeito a legalização, o Prefeito Adorno do Sul também, na semana passada, já deu para eles ali o curso de vigilância sanitária para cada vez mais oferecer um serviço de muito mais qualidade para as pessoas que estão ali consumindo. Então, hoje aqui, eu estou muito feliz na Câmara de estar podendo receber eles aqui e dar essa moção de reconhecimento pelo trabalho prestado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí por essa homenagem, essa oportunidade na qual o senhor nos concedeu ir. Tá, vereador Márcio Ribeiro, muito obrigado. E esse momento eu estou sendo muito feliz para todos nós aí da classe aí, porque estamos sendo reconhecidos e vamos hoje ser homenageados aí pelas Câmaras Municipais do Vereador do Rio de Janeiro. Bacana a homenagem aos vendedores de mate. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. Logo mais, não perca, às 19h40, na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Claro. 里ält, cara. Surpedido por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho